E nós vamos continuando as atividades aqui na loja do Shopping Palladium Agora já estão por volta das 6 horas E nós estamos aqui com dois vloggers Que vão falar um pouquinho sobre o canal Assim como o Gabriel já falou anteriormente Tudo bem com vocês? Tudo bem Então eu peço que vocês se apresentem antes Quem quiser começar? Maria pode começar Ah, é engraçade, né? Já sobe pra gente, né? Então, eu sou a Maria Eu sou fotógrafa, maquiadora, jornalista Mentira Eu sou vlogger, né? Do canal Paranormal Faz três meses Três meses que a gente começou com o canal Eu sou o Bruno E eu sou... Eu sou o Bruno E vocês, como que surgiu a ideia do canal? Conversas? A ideia, na verdade, foi minha, né? Porque o Paranormal, ele tinha uma formação antiga De oito pessoas E acabou se tornando um pouco complicado Pelo fato de que Nunca... Sempre tinha alguém que não podia comparecer Às gravações Então a gente acabou meio que deixando de lado A gente tinha uma outra conta no YouTube Com o nome também de Paranormal E aí, nesse ano, eu encontrei a Maria A gente estudava juntos, no caso E daí eu decidi A gente deu o nome de Paranormal Porque eram oito pessoas Mas a gente gravava em par E como Paranormal era um nome muito clichê A gente decidiu colocar a barra Pra dividir pra ficar o par Anormal E por que anormal? É, porque ninguém bate bem na cabeça, sabe? Daí, às vezes, a gente colocou, né? O que tem a ver com a gente Um nome, um canal que seria interessante É uma coisa... É, que... E os vídeos de vocês tratam sobre temas bastante Histórios da vida, né? Como que vocês escolhem esses temas? Então, na verdade, assim O Bruno fala Na verdade, o que a gente vai falar, né? A gente começa a pensar em situações Que a gente sofreu um dia anterior Ou uma coisa que irrita a gente muito, sabe? E começa a inventar, a partir disso Um tema pro nosso vídeo Sempre alguma coisa desse jeito É, a gente pega, geralmente, temas, assim Que não acontecem com a gente E acontecem com as pessoas em geral, né? É uma coisa que chama bastante atenção, assim E quando que vocês escolhem o tema? É bem antes do vídeo ou é, tipo, no dia, na hora? É quase no dia, né? O último vídeo foi assim, tipo No dia a gente falou O que a gente vai falar, daí não sei o que Daí eu falei Nossa, isso atrasa demais Isso aqui me irrita Daí, coisas que a gente irrita Feito, é? Sobre isso que a gente tem que falar É uma coisa bem espontânea, assim A gente não procura manter um roteiro, assim, sempre A gente procura, tipo, ser nós mesmos, assim E o que sair? Mais natural possível Mais natural possível E vocês, quando vão decidir o tema Estão ali na produção do vídeo É vocês que fazem, filmam, montam no cenário Tem alguém que ajuda? Então, a gente sempre tem uma base do cenário Que é o que? O fundo branco, que a gente sempre usa A minha manequim, né? Que é aquela boneca Que tem até linda Aqueles peitinhos bonitos A gente sempre tenta mudar o cenário A roupa dela, às vezes Já pra dar uma diferença no cenário A gente sempre tenta fazer alguma coisa Pra ficar diferente, sabe? Mas no fundo a gente acaba utilizando mesmo, sabe? E vocês mesmos que filmam com a câmera? Como assim? Sim, a gente usa tripé, né? Verdade Geralmente tem algum amigo nosso Que a gente chama Ou ele leva alguém, ameaça alguém de morte Lá, vai, você que vai gravar Nossa, ok, grava E vocês usam participação especial Também no blog de vocês? Usamos, usamos Inclusive, no último a gente falou Nesse vídeo a gente usou participação especial De dois amigos nós E pra dela ter uma diferenciada Não ficar sempre naquela coisa clichê Só de nós dois falando, né? A gente gosta de usar bastante senos nos vlogs Pra não ficar aquela coisa comum sempre No joativo Essa formação do blog é bem atual, né? Três vezes Mas vocês já têm algum Vocês têm vídeos que têm bastante views Vocês pensaram Tem um vídeo que tem 845 Alguma coisinha Quando vocês criaram o canal Pensaram que Logo, porque tem muito blog Que cria e demora um tempinho, né? Pra conseguir uma quantia como essa, Nilce Vocês já pensaram que Nossa, e... Na verdade, na hora que eu olhei Que tinha muito view Eu falei Meu Deus, tanta gente vendo Passar vergonha assim Eu fiquei com uma vergonha Mas as vezes não esperava, né? Mas é, exatamente No dia que a gente resolveu gravar o primeiro vídeo A gente não esperava um desempenho tão grande Assim, a gente esperava A gente, na verdade O resultado que teve Do primeiro vídeo O desempenho dele Foi dez vezes maior Do que a gente imaginava Porque em um pouco mais de 24 horas Ele chegou a mil visualizações Então a gente ficou, tipo Muito surpreso Isso é bom, né? É, ótimo É um incentivo pra você continuar É, um incentivo, né? Sim E quem que edita o vídeo de vocês Os vídeos do Céu? É o ele Bem criado Vem ideias na cabeça Tem um padrão Com o que? Não, geralmente Eu converso um pouco com a Mariá Pra ver o que ela Né? Se ela tem alguma preferência Pra colocar no vídeo Alguma coisa Que torne o vídeo mais atrativo E... Mas a maioria das vezes Assim, eu vou provindo as ideias Na hora da edição Assim, alguma coisa engraçada Pra pôr E tem algum vídeo que vocês tenham gostado mais de fazer Que deu mais trabalho Eu acho que o 10 Eu gostei do aniversário Do aniversário? Eu gostei muito do aniversário Eu gosto do 10 Olha a cara que ele te volta Esse, esse vídeo Eu gosto muito do 10 Que acabam com a amizade Porque a Mariá tinha compromisso No dia que a gente tava gravando Então acabou a bateria da câmera No último top A gente fez um top 10 E a gente não conseguiu gravar o último item E o povo até hoje pergunta assim Qual que era o primeiro item E na verdade o primeiro item era o segundo Né? Que como faltou um A gente colocou o primeiro como o segundo Mas foi bem complicado assim Pra gravar Porque a bateria da câmera Acabava toda hora E a gente ia te ligar correndo E voltar correndo pra... Pro... Pro lugar emissão enchente Que a gente tava Pra dar continuidade De onde a gente parou E por que que você gosta Do vídeo de aniversário? Ai, eu não sei Às vezes parece... Sabe como você se identifica com o vídeo? Você vê que eu vou falar Cara... Isso realmente... As coisas acontecem comigo E sabe... É bom saber... Você tem vergonha, né? Na frente das pessoas Não tem vergonha Muita vergonha Eu odeio fazer aniversário Sabe? Deve uma só Por causa disso A musiquinha que você começa cantando já também Happy birthday E é uma coisa que... Né? O que a gente cita no vídeo De feliz aniversário É uma coisa que a gente pega assim O que acontece no geral Por exemplo De piadinhas sem graças De... Qualquer exemplo lá Com quem será São coisas que geralmente as pessoas evitam e não gostam E daí a gente acaba colocando essas coisas no vídeo Porque... Eu mesmo faço isso com as outras pessoas, sabe? E fico reclamando E fala nesse vídeo específico da amizade Como surgiu a ideia? Vocês têm alguns amigos que... Na verdade... Que devem... Que roubam brinquedinhos... Na verdade, tudo que tá ali Aconteceu comigo, aconteceu com ele Ou aconteceu com pessoas próximas a gente É... Por isso que a gente... Não que tenha sido uma indireta assim, mas... Mas indireta... É só pra... Quem ouviu? Ouviu? Pra você mesmo Mas é... E aí... Vocês fizeram o vídeo e não houve nenhuma reclamação de algum amigo próximo? Não Na verdade... Porque a pessoa que a gente monitora, ela nunca se toca que é pra ela, sabe? Ela acha que é pro mundo inteiro menos pra ela Então, ó... Nunca se tem, eu acho E tem próximas ideias pra vídeo? Como que... Vocês têm uma rotina de publicar? Um dia certo? Um horário certo? A cada 15 dias e a gente publica geralmente no horário da noite, né? Onde tem uma grande concentração de pessoas e acaba tendo um desempenho maior, no fundo Sim E sobre a ideia do próximo vídeo, a gente tá resolvendo fazer sobre ciúmes, né? Que é um tema que todo mundo já passou ou que todo mundo passa, né? Diariamente E como que é o trabalho de vocês dois? Tem função específica? Um trabalha mais, outro trabalha menos no blog? Como que é? Ah, eu não sei Eu acho que ele trabalha muito mais que eu, na verdade Eu só chego lá, ele tem o trabalho de ir até o estúdio pra gente gravar Ele que edita, sabe? Eu só, tipo, ele fala, vamos gravar Eu vou de pontufa mesmo, assim, vamos, vamos, vamos gravar Eu só falo E o local onde vocês gravam é... Na casa da Maria Na minha casa Ela tem o estúdio porque ela é fotógrafa Então, eu já utilizo Foi uma das coisas que acabou me facilitando, né? Porém, já tem câmera profissional, tripé, estúdio, então... Tivemos a ideia de gravar e foi E se vocês verem que o blog começar a tomar proporções bacanas, assim, bem grandes Vocês pretendem continuar o trabalho da mesma forma, mudar? Como que vocês pensam o futuro do canal de vocês? Então, né... É... A gente, claro que a gente busca reconhecimento, né? Porque tudo tem um trabalho Tem edição Tem deslocamento Tem a gravação, as ideias Então, assim, é... A gente não busca muito por fama, assim, ou por nada do tipo Mas a gente busca mais por reconhecimento Por ser um canal que tenha conteúdo e que o povo goste Que tenha aquilo ali como entretenimento, sabe? Que ache bacana e que continue sempre voltando pra ver os próximos vídeos Eu quero que as pessoas se identifiquem, sabe? Com os vídeos, eu quero que seja algo engraçado Sim Sabe? Sendo nós mesmos Falando das notações E o cumprimento que vocês usam quando iniciam os vídeos? Hey boy, hey girl De onde surgiu? E não sou nada Exatamente A gente tá gravando, então eu falei Hey boy, eu grotei e ficou Show, vamos usar, vamos usar Muito bom Porque, na verdade, a gente tava pesquisando Um pouco antes de começar o primeiro vídeo Um oi, né? Que nenhum youtuber, outro youtuber usasse Então, quando a gente... A gente ficou pensando alguns dias E daí, a hora que a gente foi gravar, assim Ela pegou e falou Hey boys, eu falei Hey girls Daí, a gente achou perfeito isso Uau, uau Vamos usar É, e é uma marca, né? De vocês Que todo mundo tem uma marca E vocês tem uma forma de finalizar o vídeo também, ou não? Terminando? Então, a gente sempre Erga os dedinhos e vai pro ladinho, assim, tá? Dá um tchauzinho meio... Um tchauzinho meio estranho Parece de coisinha de nerd Mas que legal E pra gente terminar Alguns fatos sobre vocês? Cinco, dez? Quantos que vocês quiserem? Pra vocês ficarem um pouco mais curiosos E acessarem o canal de vocês? Estupriarem os vídeos? Coisas incitadas, situações visitadas? Ah, enfim Como comigo? Eu falo sobre você, sobre o canal Posso falar sobre ela? Não, de mim não, recalcado Ah, já, isso Não é bom, eu não vou falar Deixar você se proteger Ai, não Pode falar que agora eu esqueci quem eu sou Sabe o que eu esqueço, mas não sei Eu não sei, eu acho que as pessoas têm que acompanhar o canal Porque nós queremos sempre estar dando novidades Sempre coisas novas Um trabalho bem instantâneo As pessoas pensam um pouco mais novas, sabe? Acho que é importante também Eu sou louca, gente É divertido assistir a pessoa doente da cabeça E o mais engraçado é que a gente Eu acho que a gente se diverte mais assistindo nós mesmos os vídeos Do que as outras pessoas Porque de uma maneira ou de outra Isso vai ficar, tipo, por muito tempo, né? Porque o YouTube é uma forma de vídeo, assim, né? Então tem caso pra acabar Então, assim, a gente até pensa, assim Que caso um dia for acabar o vlog Vai ser muito bom ver isso daqui a algum tempo, sabe? Do momento da nossa adolescência Do momento como a gente pensava E lidava com os problemas da vida Pensava com os problemas da vida E o público que vocês atingem? Vocês tentam atingir todas as pessoas de maneira ampla? Direcionam algum vídeo? É, tentamos, né? Fazer todos os públicos de tudo quanto é estilo, assim Gostar de nós Atenção de nossos vídeos É, a gente cita, tipo, diversos exemplos Num vlog, assim, por exemplo Eu acho que no... Dez coisas que acabam a amizade A gente citou roqueiro Gosto suave Enfim, diversos exemplos, assim Que a gente respeita cada pessoa em si E é bacana, gente Tipo, fazer um vídeo Não somente para um público E sempre para diversos vídeos Uma pessoa que todo mundo Uma coisa que todo mundo se identifica E para finalizar, então Um tchauzinho de vocês As redes sociais O canal de vocês Para as pessoas Pode? Então, é essa A mais Então, pessoal É isso aí Pode passar a rede social de vocês O canal Me segue lá no Instagram Pode falar no Instagram? Pode É M. Maria Luiz Com H Tipo Mariah Tipo A! É... O Facebook é Maria Luiz da Rebelo de Almeida E o nosso canal É o Paranormal O Paranormal Acesse e confira Gente, muito obrigada Por a presença de vocês aqui E o curso de jornalismo Continua aqui no Shopping Paladium A nossa Nossa estúdio de TV Fica aqui até as 8 da noite Daqui a pouquinho Tem a jornalista Paola Manfró Que vai conversar com a Dani Vieira Fica com a gente Nós continuamos por aqui Obrigada Aún a ver com as outras A gente se vê aqui no efeito A gente se vê aqui no formato A gente se vê aqui no efeito